O que é o Bispo Luiz de Garcia da Missão Evangélica Betel e também diretor do Instituto de Capacitação Teológica Betel, ICTB. Eu estou aqui para te convidar a conhecer, te convidar a investir no seu conhecimento. O ICTB Instituto há mais de 27 anos forma obreiros capacitados para a obra de Deus. E você que tem este interesse, você que busca conhecer a Deus, você que sente aquela curiosidade, aquela vontade, aquele desejo de aprender mais a Bíblia, conhecer a Bíblia, eu te convido a fazer parte do nosso ICTB. Eu te convido a se inscrever, a se tornar um seminarista, a estudar conosco, a aprender conosco, a nós compartilharmos o conhecimento da palavra de Deus. Eu te convido a entrar no nosso site www.missãoevangelicabetel.com.br. Clique lá no link ICTB e tenha mais informação do nosso curso teológico. O nosso curso teológico é formado por 16 disciplinas. São elas... São 16 matérias do curso de teologia. E temos também o módulo para formação de pastores, com acréscimo de mais duas disciplinas. São elas... Ética Pastoral e também Administração Eclesiástica. Entre lá no nosso site e confira mais informações. Veja a nossa história. Veja a relação de cursos. Temos outros cursos também para edificação da sua vida. Um grande abraço. Curta. Se inscreva no nosso canal da TV Viu Novo. Youtube.com.br TV Viu Novo. Dê um joinha. E também inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.